Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo do TinkerCAD, nós vamos aprender de uma forma bem básica como montar um circuito utilizando um Arduino para poder piscar um LED, já aproveitando o que tem disponível dentro da plataforma. Então o TinkerCAD, nós temos aqui a opção dos projetos 3D que nós já vimos alguns vídeos aqui no canal na construção desses modelos os links e os cards já apontam aí para esses modelos que nós já fizemos aqui nós temos a opção de circuitos então, vindo aqui na opção de circuitos você pode criar vários tipos de circuitos aqui inclusive eu vou mostrar aqui como fazer isso daí então, vou criar aqui um novo circuito onde nós vamos fazer um LED piscar utilizando um Arduino de uma forma bem simples, sem... inclusive já aproveitando o que já está disponível aqui no próprio TinkerCAD então aqui nós temos a opção com todos os componentes que estão disponíveis aí nós temos os componentes básicos aqui resistor, LED, potenciômetro então nós temos aqui uma boa parte de componentes e se nós listarmos aqui em todos eles você vai perceber que tem vários tipos de componente para eletrônica analógica e também para eletrônica digital com os circuitos integrados a parte de transistores tudo disponível aqui no TinkerCAD inclusive até aqui as portas lógicas também estão disponíveis para você poder fazer a montagem então aqui nós vamos começar a montar um circuito onde nós vamos pegar uma protoboard que ali ó, placa de ensaio pequena nós selecionamos a protoboard aqui e arrastamos para dentro da nossa tela então só lembrando, né aqui nós temos a linha do negativo a linha do positivo a mesma coisa aqui embaixo, né toda a linha do negativo toda a linha do positivo e aqui as ligações elas estão feitas sempre o que? sempre desta forma entre as linhas no sentido vertical vamos pegar aqui um Arduino então vamos fazer uma pesquisa aqui você digita lá Arduino ele vai trazer várias opções do Arduino inclusive com alguns já montados aqui só que nós vamos montar aproveitar que já tem esse cara aqui ó vamos trazer ele aqui para a tela onde nós vamos fazer a ligação para poder piscar o LED então antes de fazer a ligação para poder piscar esse LED vamos entender alguns elementos principais que nós temos aqui no Arduino então por exemplo aqui nós temos o microcontrolador que vai ser o cérebro vamos dizer assim do Arduino no caso do Uno é um microcontrolador ATmega328 aqui nós temos o conector USB onde vai ter essa conexão né que vai ser feita direto ao computador então essa conversa entre o computador e o Arduino vai ser feita através desse cabo que tem aqui aí nós temos os pinos de entrada e saída então aqui em cima tanto aqui em cima quanto aqui embaixo então nós temos nos pinos de entrada ele possui 14 portas digitais 6 entradas analógicas e ele também tem 6 saídas analógicas PWM aí ainda aqui nós temos os pinos de alimentação esses pinos de alimentação aqui vai fornecer valores de tensão onde você vai poder energizar os componentes do projeto só que tem que tomar cuidado com relação a corrente aqui porque se algum elemento fornecer uma corrente maior você pode danificar a sua placa ainda nós temos aqui no botão 5 que seria o botão que vai fazer o reset que reinicia a placa do Arduino nós temos aqui 6 seriam conversor serial USB e os LEDs TXRX então para que tenha essa conversa entre o microcontrolador e o computador vai ter que existir uma informação chegando aqui e esses LEDs tanto TX quanto RX vai acender quando o Arduino estiver transmitindo e recebendo dados pela porta serial o que mais aqui 7 seria esse cara aqui o sétimo item dentro da placa que é ele que vai receber energia de alimentação externa uma tensão de no mínimo 7 volts e no máximo 20 uma corrente mínima de 300 mili é recomendado utilizar 9 volts mas se ela estiver sendo alimentada pelo cabo USB a preferência a preferência vai ser dada a fonte externa depois nós temos aqui o oitavo item seria o LED de alimentação está aqui em cima ele vai indicar se a placa está energizada e nós temos ainda um LED aqui que seria esse LED interno que ele está conectado ao pino 13 então agora ele já pode começar a fazer a nossa montagem aqui nós temos o nosso o nosso Arduino Uno e nós vamos trazer o que? nós vamos trazer um LED aqui para dentro da nossa protoboard fazendo uma ligação é e aproveitando que ele também já tem ali até um programinha feito pronto básico para poder piscar esse LED então simples você pega seleciona aqui o LED e traz ele aqui para protoboard então eu vou ligá-lo aqui nessa posição você pode alterar a cor desse LED se você quiser verde amarelo aí você que faz a seleção vou colocar aqui como vermelho mesmo para a gente poder trabalhar agora eu vou precisar colocar um resistor para poder proteger esse LED em relação a corrente elétrica eu trago aqui um resistor faço a ligação no resistor na linha vertical aqui de forma com que lembrando que as ligações aqui são feitas dessa forma e as ligações aqui na alimentação são feitas na horizontal então estou ligando aqui esse terminal exatamente aonde no lado do diodo que seria o catodo que ele vai fazer a ligação com terra com a parte negativa vou pegar aproveitando aqui que já fiz a ligação com a parte negativa vou pegar fazer uma ligação deste cara aqui com a parte negativa do Arduino que seria o GND então você pega é só você clicar aqui selecionar e fazer a ligação aqui no GND então você está fazendo uma ligação entre o que você tem na tua protoboard e aqui o Arduino vou selecionar este fio para poder trocar a cor dele como que eu faço eu venho aqui em cima e altero a cor vou colocar aqui uma cor preta só para identificar agora eu vou pegar um outro fio que eu vou ter que fazer a ligação para este lado do anodo e eu vou ligar aqui na saída 2 do Arduino então vou pegar um fio ligo aqui entre o anodo e a saída 2 vou trocar aqui a cor desse cara vou colocar aqui como vermelho o nosso circuito básico ele já está montado depois nós vamos nos aprofundar mais com relação ao uso do Arduino como fazer esse uso do Arduino vem aqui na parte de código e observa que aqui nós temos a programação feita em blocos então isso aqui já está pronto se eu quiser alterar isso daqui para texto eu venho aqui venho para texto ele vai falar da informação do editor de blocos que ele vai perder essas informações se a gente dar um continuar e já aparece aqui um programinha já usando o Arduino onde ele faz a ligação através do pino 13 então o que que a gente vai fazer nossa ligação foi feita aqui tudo através da onde através do pino 2 então eu vou alterar aqui vou colocar aqui como pino 2 então ele fala que é o pin mode 2 output barra barra eu vou identificar isso daqui como sendo o que como sendo o LED então no programa quando você coloca barra barra você está inserindo um comentário aqui ele diz digital write 13 write então ele vai acender o LED de acordo com a entrada 2 nível alto que seria o write e vai dar um delay aqui de mil milissegundos então ele vai esperar mil milissegundos nós vamos alterar aqui para deixar mais rápido vou colocar isso aqui como 250 milissegundos vocês vão perceber que ele vai piscar bem rápido e aqui a mesma coisa 250 milissegundos vou alterar isso aqui de 13 que não é o 13 que a gente está usando a gente está usando 2 low nível baixo e vou alterar aqui também para 250 milissegundos a ideia é só mostrar como funciona tá então vou alterar isso aqui também para 250 milissegundos então o tempo de aceso e apagado vai ser o mesmo né então só voltando aqui e vou iniciar a simulação então quando você clica aqui ó iniciar simulação ele vai mostrar para você o pisca pisca ali né o LED piscando num tempo muito rápido vou parar a simulação e vou alterar isso daqui para 500 milissegundos só para a gente poder ver como que vai ficar vou alterar aqui também para 500 mesma coisa vou fazer aqui 500 milissegundos quanto mais ou quanto maior for esse valor vai ser o tempo ou a forma de piscar vai demorar mais então estou colocando 500 milissegundos tanto para acender quanto para apagar observa que ali o tempo vai ser maior né tanto para acender quanto para apagar aqui é uma ideia básica e agora nós vamos começar a explorar mais esses componentes que nós temos e criar outros circuitos utilizando também o Arduino na nossa no nosso curso aí de programação com Arduino espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixe o seu like faça a inscrição no canal e continue acompanhando os nossos vídeos dentro do Arduino até o próximo vídeo e aí Obrigado.